Fala galera, beleza? Hoje um vídeo diferente no canal, um vídeo de um setup que eu montei por um amigo meu. Ele faz stream na Twitch, eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, o Instagram dele, a rede social dele aqui embaixo pra vocês seguirem ele e verem o trabalho dele. E é basicamente isso. Eu também sou streamer, eu comecei recentemente. Esse aqui é meu canal, tá meio desfocado, mas eu vou deixar aqui embaixo também pra quem quiser seguir. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E é isso galera, espero que você curte o setup dele aí. Se você quiser que eu monte também, é só me contactar, eu posso montar pra você. Eu posso te dar uma dica, comenta aí que eu posso te ajudar como é que eu fiz a configuração, tudo. Então, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês como é que ficou o resultado, ficou muito bom. Se você quiser ver o meu setup também, você comenta aí embaixo aí que eu posso fazer um vídeo do meu setup aí, beleza? É isso aí galera, bora pro vídeo! Só ligar agora, ó. Ó o Zé passando aqui, ó. Preguei a mesa tudo, parafusei tudo ali embaixo. Montei tudo. Let's go. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Ress in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I will never be the same. Yeah. Se inscreva no canal. Então galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, comenta aí embaixo o que você achou, comenta aí o que você achou do setup, comenta aí se você gostava do meu, se inscreve no canal pra ajudar nós a continuar colocando vídeos aí. Eu vou deixar todas as redes sociais que eu comentei no vídeo aí embaixo, pra vocês poderem ver aí, só clicar no link e vai pra lá, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos semana que vem.